Eu quero aqui, senhora presidente, dividir com essa casa, com esses vereadores que aqui estão, mas também com os vereadores que estiveram aqui no passado, todo esse trabalho que nós tivemos aqui para chegar a esse patamar que nós estamos chegando hoje, principalmente em relação à concessão do triênio, ao aumento do limite do triênio de 30% para 60%, Antônio. Eu estou aqui em mãos com a minha primeira indicação em relação a esse assunto. São aproximadamente 20, desde 2009 até 2019. Praticamente uma por semestre. Está aqui a indicação número 76 de 2009. Meu primeiro ano como vereador nessa casa. Eu tinha a cópia dela guardada lá. Então, para que eu estou trazendo ela aqui? Para mostrar o tamanho dessa conquista, a dificuldade dessa conquista e para provar, mais uma vez, que tudo que a gente consegue na vida é com fé e perseverança. E não foi eu que consegui isso. Eu consegui também porque eu sou servidor do município. Mas foi a população de UBAR que conseguiu isso aqui. Foi o servidor de UBAR, de uma forma geral, que conseguiu isso aqui. E um servidor feliz, alegre e contente serve. Porque servidor vem de servir. Serve a população melhor a cada dia. E eu não posso aqui deixar de citar de forma alguma. Seria uma injustiça da minha parte falar que essa conquista é minha. Eu já desfiz isso aqui. Essa conquista são dos vereadores que estão aqui hoje. São dos vereadores que estiveram aqui no passado e que compactuaram com essa indicação. E essa conquista, pode falar o que quiser, que eu estou puxando saco, que eu estou rasgando seda, que eu vou perder a eleição, que eu vou isso, que eu vou... Eu quero parabenizar e agradecer ao prefeito municipal pela sensibilidade que ele teve em acatar isso aqui. Não estou criticando os outros. Só estou agradecendo ao atual. As vezes, eu falei isso na reunião com vocês, da onde a gente menos espera, vem uma grande conquista. Então, por isso, eu tenho que agradecer ao prefeito, eu tenho que agradecer ao secretário de Segurança Pública do município, o Dias, que eu falei na reunião também, pessoas que eu já tive muitos problemas, problemas de relacionamento, em relação à política, em relação a tudo. Mas eu tenho que reconhecer e agradecer, como os senhores também devem reconhecer e agradecer a essas duas pessoas. E agradecendo ao prefeito, agradecendo ao Dias, eu agradeço a todo o poder executivo de São José de Ubar. Eu misturei um pouco os assuntos, que é o assunto do triênio, mas já passando para a periculosidade de vocês também. Bem, o triênio vem desde 2009, conquistamos agora em 2019. E a periculosidade vem desde 2014, quando vocês foram transformados de agentes patrimoniais para guardas municipais. desde esse momento, a gente vem pedindo aqui nessa casa que vocês recebam a periculosidade. E aqui também nós temos que fazer justiça. Quem transformou vocês de agentes patrimoniais em guardas municipais foi o ex-prefeito, Jean, na gestão dele. Então, também quero aqui parabenizar por essa atitude lá atrás, que levou a esse grande reconhecimento que vocês estão tendo hoje, de receber a periculosidade. Porque se fossem agentes patrimoniais, não teriam possibilidade de receber periculosidade. Então, da mesma forma que eu reconheço de maneira muito grandiosa a atitude do atual prefeito Maceonilho, e agradeço aqui em nome da população baiense, também tiro essa parcela de reconhecimento em relação ao ex-prefeito Jean, por questão de justiça. Se eu não lembrasse isso aqui, eu estaria sendo injusto. A conquista é muito grande hoje, é muito grande hoje, mas essa parcela a gente tem que tirar também em relação à periculosidade de vocês. Então, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, estou feliz, mas acredito que vocês estejam tão felizes quanto eu. Os guardas, que vão ser contemplados com a periculosidade, os servidores municipais, que englobam vocês guardas também, que vão ser contemplados com o aumento do treino de 30% para 60%. Esse aumento do treino vai gerar muito benefício agora? Não. No momento, não. Até porque quem já está com 30% vai ter que trabalhar mais três anos para conseguir 35% e assim sucessivamente. Mas no futuro isso vai contar muito para todos nós. E isso que está acontecendo aqui hoje é uma sinalização apenas do resgate da dignidade do servidor público de São José de Ubar, como o Naldim falou na nossa reunião lá da guarda ontem. Naldim, isso é o início do resgate da dignidade do servidor público de São José de Ubar. E é uma grande vitória. E nós temos que contemplar e agradecer quem levou isso a cabo, quem está fazendo isso nesse momento em prol de todos nós. Então, gostaria de agradecer novamente a parceria de todos os vereadores, agradecer ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, parabenizar e agradecer aos servidores públicos municipais. Antes de finalizar, só quero aqui falar mais uma coisa, que é o seguinte, muito se ouve nas ruas, não só em São José de Ubar, mas em todos os municípios, que os vereadores vêm para cá, passam uma horinha aqui, vão embora para casa, não fazem nada. Aqui está a prova hoje, da horinha que a gente passa aqui, do tempo que a gente se dedica em casa. Com essa conquista, dá para ver que essa não é a realidade, que isso não é verdade. Muitas vezes a gente fica ausente daqui da Câmara e não sabe o que acontece aqui, como nós presenciamos o colega ontem, perguntando se era verdade que a Câmara Municipal de São José de Ubar havia retirado a licença-prêmio do servidor público de São José de Ubar. Não é verdade. Nunca existiu licença-prêmio para o servidor público de São José de Ubar. E mesmo se existisse a Câmara de São José de Ubar, não a de hoje, mas todas elas, nunca votou contra um direito sequer do servidor público de São José de Ubar. Muito pelo contrário, nós sempre tentamos. Só que, como eu deixei bem claro para os senhores na reunião, vereador não tem competência para iniciar projeto de lei para beneficiar servidor público. A única pessoa que tem competência para isso é o prefeito municipal, é o chefe do Poder Executivo Municipal. Por isso que eu agradeci o chefe do Poder Executivo Municipal aqui, porque ele pegou a nossa indicação e transformou em projeto de lei e enviou para cá. Essa Câmara nunca retirou direito do servidor. Nós sempre lutamos aqui e fora daqui para contemplar os senhores, para contemplar a gente, eu também, o vereador Léo Periardi, a Bia, que está ausente hoje, que é servidor público de São José de Ubar, com aquilo que há de melhor. Mas o servidor tem que ter consciência que, para ele ser contemplado, tem que estar cada dia fazendo e dando o seu melhor. Como, por exemplo, não só a guarda, mas vários outros servidores. Está ali meu sogro Adriano, que vai, se preciso for, de segunda a sábado, no Rio de Janeiro, a serviço do município de São José de Ubar. Está aqui o Atim, que dá, desde o início do nosso município, o seu sangue pelo seu município. Seja descalizando, seja pegando na enxada, seja pegando na foice, mas nunca deixou de trabalhar para o nosso município. E está aqui hoje a guarda municipal de São José de Ubar, que é um dos maiores orgulhos do nosso município. Então, vocês fizeram por merecer, parabéns, e depois que acabar a sessão, cada um pede o voto aí aos vereadores, porque não vai ser votado hoje não, hoje só foi lido, vai ser votado semana que vem. Mas isso é só uma forma de descontrair mesmo. Eu não tenho procuração para falar por todos, mas tenho a certeza que todos vão votar a favor desse projeto de lei. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Obrigado.